Lugar com o começo de caminhar Pra beira de outro lugar Lugar com o começo de caminhar Lugar com o começo de caminhar A água bateu, o vento soprou O fogo do sol, o sal dos cinco Tudo isso vem, tudo isso vai Pro mesmo lugar de onde tudo sai Lugar com o começo de caminhar Amém. 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 Amém.